E aí galera, beleza? Como que cês tão? Seus loucos da cabeça, cês tão de boa! Eu tô de boa, galera! Hoje eu tô muito de boa, muito de boa mesmo, porque, mano, chegou visita aqui em casa. Isso mesmo, galera, chegou visita aqui em casa e, mano, a gente tá falando aí de duas meninas que vieram passar alguns dias aqui na mansão 021. Moleque, o dia hoje tá coisa linda, tá ligado? Ó, vou dar uma palhinha aqui pra vocês, que o dia hoje tá maravilhoso, tá a coisa mais linda do mundo, tá ligado? Olha isso, ó que dia maravilhoso, mano, coisa fina, tá ligado? E agora, nesse momento, são exatamente 8h20 da manhã. Cês tão vendo aí, ó, notificação do YouTube estralando logo cedo, moleque doido, obrigado! E, mano, cês sabem que aqui em casa mora eu e o Eduardo, mas o Eduardo acaba que tem dia que dorme na casa da mãe dele, tem dia que ele dorme aqui. E eu praticamente moro sozinho nessa casa. E eu tenho um quarto aqui sobrando. Além do quarto do Eduardo, tem outro quarto que geralmente fica o pessoal que vem de fora aqui em casa pra dormir. E, galera, acabou de chegar duas pessoas aqui que vai ser muito legal esses dias que elas vão passar aqui com a gente. Porque eu acredito que vai dar pra gente fazer bastante coisa e gravar muita coisa legal aí pra vocês aqui no canal. Essas duas pessoas, talvez vocês já até conheçam, eu acho que elas já apareceram aqui no canal antes, então eu acho que vocês vão lembrar. Porém, elas nunca vieram aqui pra Londrina e nem aqui pra minha casa. É a primeira vez delas aqui na cidade. E, mano, vamos ali embaixo pra gente receber elas? Porque eu tô muito ansioso pra mostrar tudo aqui pra elas. Eu quero mostrar a casa, eu quero mostrar o lago que tem aqui perto. E eu também quero falar um pouco sobre os planos que a gente tem pra fazer aqui nessa viagem louca que elas fizeram. Vem aqui comigo pra gente cumprimentar elas, né, mano? E dar boas-vindas pra elas, porque acabaram de chegar aqui em casa. E eu tenho certeza aí que elas estão ali até com um pouco de vergonha, talvez, né, mano? Vem cá, vamos descer ali embaixo pra gente receber nossas visitas, mano. Vem comigo! Escada, 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 meu Deus! Ó, já vai deixando like aí no vídeo também e se inscrevendo aqui no canal, você que é novo. Tá saindo dois vídeos por dia aqui, um meio-dia e outro seis horas da tarde. Então, ó, deixa o sininho ativado pra você não perder nenhum vídeo. O que você acha das visitas, Jack? Você tá com um pouco de sono, né? É, eu te entendo, Jack. O horário é complicado essas horas, né, Jack? Eu também tô com um pouco de sono, eu confesso, né? Não tem o que fazer, Jack. A Maria acabou de chegar aqui. Chegamos aqui em Londres. Tudo bom, Maria? Tudo bem. Foi cansativa a viagem? Foi, perdemos o voo. Foi loucura. Perderam o voo, mas conseguimos chegar, né? Tivemos que ver de busão. De busão. O importante é que a gente chegou aqui, entendeu? Isso aí, moleque. Isso aí, moleque doido. Tem nem que ver. E, mano, a princesa também, mais conhecida como Letícia, né? Ô, Letícia, que é mais conhecida como princesa, também veio. As duas vieram passar uns dias aqui, mano, pra gente gravar, aprontar aí bastante, né? É, vocês foram rápidos demais. Um dia de vídeo ia bater a meta de like. A gente teve que comprar a passagem. 50 mil likes pegou rapidinho. 50 mil likes. E, mano, elas tão aqui, velho. Vocês curtiram, então elas tão aqui. Vocês tá ligado. E o que que aconteceu aí? Que vocês perderam o voo, meu? Meu, a gente, ó, a gente chegou uma hora antes no aeroporto. Vai ver a burrice, entendeu? Parece que é duas loiras. Tinha uma morena ali no caso, entendeu? Eu tô tirando a minha. Aí a gente chegou uma hora antes, paramos pra comer. As meninas achou, né? Que era dona do aeroporto, eu acho, né? Que mandava no voo. Paramos pra comer. Comer. E tal. Conversando. Agora correndo o celular, ah, 20 minutos pro voo sair. Vamos lá, amiga. Vamos, vamos correndo já. Uma maratona, gente. Vocês não tão chegando. Chegamos lá, o cara tava fechando, acabando de fechar a porta. Meu Deus. Aí ele falou, não dá mais. E outra, a gente já tinha despachado a mala. Pra você ter ideia. A gente tem que esperar uma meia hora, 40 minutos a mala. Vou botar. Eles arrumaram pra cabeça, galera. Eu tinha até falado pra elas assim. Eu falei, ó, vem de ônibus. Porque, mano, é muito desconfortável viajar de avião. E no busão, vocês vão conseguir dormir. Porque esses ônibus que vêm de Londrina pra São Paulo, não é esse busão circular, tá ligado? É um busão gostoso de andar, mano. Tipo, eu não tô zoando. É muito confortável, sabe? A poltrona é grande e tal. E tem uns que vem até a cama. E elas falam, não, a gente vai de avião porque é mais rápido e tal. Luta da camisa. E foram, né, mano? Só que elas acabam enrolando. Mulher, vocês sabem que dá uma enrolada nas coisas. Ficou enrolando ali no aeroporto. Perderam o voo. Logo em seguida, foram correndo pra terminal lá da Barra Funda. Onde que tem os ônibus que é de viagem. E conseguiram chegar aqui, mano. Chegaram agora, tipo, amanhecer no dia. Elas chegaram exaustas. A gente dormiu um pouco, tá ligado? E agora, mano, chegou o momento aqui de eu mostrar um pouco pra elas de Londrina, né? Um pouco da casa, um pouco aqui da minha cidade. O que vocês acham? Nem a casa ele apresentou ainda. Vocês estão ansiosos pra conhecer tudo aqui ou não? Estão ansiosos, sim. Ó, o fundinho ali, vocês viram, né? É, mais ou menos. A gente não foi ainda, mas... Vocês viram ali o fundo. Vamos lá que eu vou mostrar pra vocês. E eu também vou explicar algumas regras aqui da casa. Sabia que tem regra aqui em casa? Vamos embora. Na verdade, as regras não são minhas, tá? As regras são do Jack. Ah, é. Tá bom, então. Ele é o dono da casa, é verdade. Quem manda aqui é o Jack. Quem manda é o Jack, acabou. Né, Jack? Mas ele quer atração, entendeu? A gente vê mais atração do Jack do que por causa de você. Ô, Jack. Vem aqui ajudar a mostrar a casa. Vem, vem, vem. Vambora. Tô falando pra você que ele manda aqui, véi. O Jack aqui é cabuloso, véi. Ó, ele tem muitas regras a ser seguida com ele, tá? Certo. Ó, aqui o fundão, vocês... Vocês deram uma olhada aqui. É bem maior que aparece nos vídeos. Sim, todo mundo fala isso, sabia? Porque por vídeo, véi, parece que é um pouco menor. Mas não é não, véi. Elástica, escorregador. Então, regra número um da casa. Tome muito cuidado ao entrar na piscina com o Jack aqui no fundo. Porque se você entrar na piscina, faz um teste aí, precisa. Bate a mão na água. Vai, vai, vai. Vai, Brisa, tá bem? Olha o teste aí. Não, vai. Que cê é doida essa. Regra número um. Vocês já estão sabendo, né? Não pode, só tem, meu Deus. Ó, vem aqui que eu vou mostrar mais. Vou mostrar mais. Regra número um, passa longe. Regra número um. Regra do Jack. Regras do Jack aqui em casa. Ô, cachorro brabo, né, mano? Cama elástica. Se subir na cama elástica, ó. Quer fazer? Vai, Maria. Quer fazer as honras? Vai. Vai, Tudor. Eu não vou, não. Ele vai me morder. Não, tem umas regras aí, ó. Olha lá, já tá mordendo seu pé. Beleza. Regra número dois. Acredito que você já viu na prática aí, né, policial? Eu me mordei o pé. Você viu, né? Eu falei, vai, tô só. Ó, Jack é cheio das regras, ó. Agora a regra aí, ó. Número três. Não brinque com a mini moto, tá? Você tá vendo isso? Você tá entendendo, né? Então, muito cuidado com a mini moto. Beleza, Maria, também? Beleza. Mini moto. As regras da casa. Três elementos que devemos passar longe. As regras da casa, entendeu? E outra regra muito importante. O todo. O todo. Ele fica transtornado também. Olha lá. Regra número... Essa foi a número quatro, entendeu? Tem mais coisas aí ainda que estão por vir. Mas essas são as quatro regras principais. Você põe uma coisa a contar tudo aí, porque eu não quero ser mortina pelo dia, não. Onde é que? No fundo aqui de casa é bem simples, tá ligado? Tipo assim, tem aqui a churrasqueira, ali tem umas birita, né? E... Tem aqui a minha sala da bagunça. Aqui tem o que vocês quiserem. Se você quiser andar de moto, tem uma moto. Se você quiser andar de bike, tem uma bike. Não, vamos andar de bicicleta depois? Se quiser andar com batmóvel, tem o batmóvel. Tem aqui, ó. Tem a roleta ali também, caso quiser fazer algum desafio. Tem aqui outra mini moto. Essa aqui é do Eduardo. Mini moto do Eduardo. Tem outra minha lá em cima. Tem três mini motos aqui em cada. Dá para fazer uma corrida malu. Não pode mexer em nenhuma, enquanto o Jack estiver presente. Relona, mini moto, quarto do Jack. Morreu. Tá. Ó, e mano, vou mostrar agora para elas o quarto que elas vão ficar. O quarto, eu não vou mentir para vocês não, elas já viram o quarto, porque elas me ajudaram a levar as malas lá para cima, porque a mala delas, pensa numa malinha pequena, galera, das duas. E levinha, tá? Eu ia pesar só uns 385 quilos cada uma, mano. É que a gente veio para morar, você não sabe? Veio para morar? Você não contou ainda? Não contei ainda, é segredo. Então, a gente está contando para você. Vamos morar aqui. Já pensou, galera? O que vocês acham? Com a chance. O que é ser da minha vida, com essas duas aqui em casa, correndo de biquíni pela casa? Eu ia morrer. Eu estou pensando em fazer um vídeo andando de bicicleta, de biquíni, em Londrina. Eu acho que eu super apoio, viu? Mas eu acho que para bombar mesmo, teria que ser de mini moto. De mini moto. De mini moto. Tem coragem? Eu tenho. Você tem? Vambora, vambora. Você ainda pergunta se tem? Olha a cara dela. Mas comentem aqui, se vocês quiserem, esse vídeo que a gente ande de mini moto e de biquíni, bugando tudo, mostrando para vocês a reação da galera. Deixe aqui nos comentários, que a gente vai estar lendo todos os comentários, comentando, favoritando, tá bom? E a gente vai saber se vocês querem. Vamos lá em cima? Eu já quero provocar o Jack de novo. Para mostrar para vocês as malias que elas trouxeram. E logo em seguida, eu quero mostrar para vocês o lago ali, que é uma das únicas coisas bonitas que tem na rua aqui na cidade. Apesar de, tipo assim, vocês acharam legal o trajeto que a gente fez? Vocês acharam? Não, sim, a gente achou que a cidade é bem bonitinha. Bem bonitinha? Bonitinha, feia, arrumada. Não, não é. Bem bonita, né? Tá, beleza então. Ó, o quarto, vocês viram, né? Sim. Vai ser esse quarto que elas vão ficar. Mano, olha o tamanho das malas, velho. Olha o tamanho das malas. Põe uma coisa que vocês não viram aqui no quarto, o banheiro, né? Vocês não chegaram a abrir a porta, ó. O banheiro é bem legal. Tem uma banheirinha ali, um colchão, velho. Eu não sei dar onde... Eu já não sei dar onde saiu esse colchão aí. Vocês estão fedidos ou não? Não. Não? Não. E tem um espelhinho aqui também. Eita, pegou. Tem um espelhinho aqui bem legal. Dá pra tirar umas fotos aqui também. Vocês vão tirar foto, né, mano? Não, não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Essa banheira aqui pode ligar a água ou ela tem algum problema? Eu acho que funciona tudo. Opa. Eu acho, né, não? Bom, né? Na teoria, né? Nossa. A gente vai enrolar só um fotão aqui, entendeu, galera? Funciona tudo. Agora, eu vou levar elas ali no lago. É bem longe daqui de casa, mas chegando lá eu mostro pra vocês, tá? Estamos aqui na beira do lago já. Conta pra mim aí o que vocês acharam? Muito lindo, velho. Olha, ali tem aqui, tem tipo uma cachoeirinha aqui, ó. Cuidado de cair aí, hein? Pior que faz tempo que eu não venho aqui, galera, ó. Que legal, mano. Tem isso aqui, ó. A pistona aqui, vá. Nossa, mas tira uma foto nossa aqui depois. Isso aqui dá pra tirar outras fotos, né? Dá. Mas agora não, né, amigo? Não. Depois a gente vem e depois a foto. Tem uma placa ali, ó. Quer ver, ó. Dá pra vocês tirar umas fotos ali na frente, também, ó. Vem, vem, vem aqui. Aqui já dá uma foto, hein, ó. Dá. Dá. Fostão, hein. Top. Isso aqui o pessoal usa pra caminhar. Pra caminhar. Eu vi bastante pessoa caminhando aqui. Pelo jeito nós aqui, só nós tá sem máscara, né? É, vai dar. O povo de Londrina anda bem com medo do Corona, sabia? É. Aqui tem uma placa aqui de Londrina, ó. Dá pra vocês tirar umas fotos aqui, ó. Olha que legal. Eu vou fazer um bumerangue, sério. Hã? Eu vou fazer um bumerangue. Já ama Londrina? Gente, já. A gente vai postar lá no Instagram. Já segue a gente lá no Instagram também. Segue elas lá. Olha que da hora aí, mano. Pior que, mano, vim mostrar pra elas, mas eu tô ficando impressionado aí com o jeito que a minha cidade é bonita, né, mano? Olha que coisa linda, né, véi? Que coisa linda. Vou fazer o seguinte, vou mostrar mais pra elas aqui, tá ligado? Vou mostrar pra vocês, pra vocês verem os picos pra tirar foto. Você e a Maria, né? Blogueira, né, mano? Blogueirinha. Enquanto isso, galera, vai esperando aí que vai sair mais vídeos aí com elas, mano. E aguarda trollagem, viu? Vamos tentar aprontar aí. Tem aqui muito nesse vídeo o que vocês querem, tá bom? Tem ideias de trollagem. E a boca na cabeça. Arrumou duas loucas na cabeça, tá? Eu vou mostrando aqui pra elas, vocês vão ver do jeito que vai ser. Vai se inscrever no canal, deixa o sininho ativado. E bom, por hoje é só. Amanhã eu tô de volta. Muito obrigado todo mundo. E até a próxima. Valeu! Tchau! Tchau!